Fala, galera! Barba Ruiva aqui na Ari. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você como foi a minha experiência e principais aprendizados após fazer o curso de meditação Vipassana com o retiro de 10 dias de silêncio e também vou explicar por que foi uma das experiências mais incríveis, mas ao mesmo tempo desafiadoras da minha vida. Olá, se você é novo no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida e minha missão aqui com esse vídeo é te ajudar na expansão da consciência e reconexão com a sua verdade. Então, o curso de meditação Vipassana com o retiro de 10 dias é considerado uma operação profunda cirúrgica da mente. E eu vou compartilhar aqui como foi a experiência para mim, principais aprendizados, mas o mais importante é você entender que esse vídeo não substitui de forma alguma a experiência em si, porque a gente vai ver que a sabedoria verdadeira é quando ela é vivida e não lida ou ouvida ou vista aí num vídeo como esse. Então, isso não substitui de nenhuma forma a experiência em si, mas pelo menos vai te dar alguns insights e um pouco mais de clareza sobre como que são esses 10 dias e os benefícios que você pode ter aí para a sua vida. Mas antes, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca nenhum vídeo aí no futuro e também contribua aqui para o crescimento do canal. E por que esse curso é tão importante? Se você busca se desenvolver como ser humano e hackear a sua mente, de longe, essa foi uma das experiências mais imersivas e intensas que eu já vivi e com certeza isso vai te ajudar no seu caminho. E eu já havia tentado me inscrever no curso em 2018 duas vezes, mas por viagens ou compromissos que eu não conseguia adiar, eu acabei passando apenas para janeiro de 2019 e foi uma das melhores formas que eu podia iniciar o ano. E como que você faz para se inscrever? Eu vou botar o link aí na descrição, mas basicamente você tem que ir no site, lá vai ter todas as datas e os locais com os cursos disponíveis, porque você tem que entender que é um curso mesmo, não é um retiro apenas, é um curso onde você vai aprender uma técnica poderosíssima de meditação, que é a Vipassana. E uma vez inscrito, você vai receber todas as informações por e-mail, bem organizadinhas, e também tem um WhatsApp caso você precisa entrar em contato ou tirar uma dúvida ali um pouco mais detalhada. E é importante que você siga as instruções no código de disciplina que é compartilhado com você logo no início, também vai ter o link aqui embaixo, porque ele é o guia para que você tenha uma experiência bem imersiva, bem impactante. Daí uma vez que você se inscreveu no site, você vai receber algumas semanas antes da data um e-mail de confirmação para você realmente confirmar que você vai participar. E daí depois você recebe todos os detalhes de localização, horários de chegada para fazer o check-in e tal, tudo por e-mail. Daí você chega no local um dia antes, ali por volta de duas às cinco da tarde. Olha, estou chegando aqui no Vipassana, em Miguel Pereira, e é no meio do nada, não pega uma rede. Tudo aqui no meio da natureza, coisa linda, a galera chegando aqui junta, era para chegar até as quatro, mas eles permitem ir no máximo até as cinco, então tem uma galerinha chegando aqui comigo, e o lugar parece ser bem isolado para você conseguir realmente desconectar de tudo. O dia está lindo hoje e depois lá provavelmente eu não vou conseguir fazer nenhuma imagem, até por respeito eles pediram para não trazer quase o celular e tal, então só mostrando aqui um pouquinho do caminho para a galera que vier. Que é o momento ali onde os voluntários estão te ajudando a preencher o formulário ali no local, fazer o check-in, deixar os seus pertences, você não pode ficar com o celular, não pode levar nenhum livro ou folhas para escrita, ou qualquer tipo de distração que te tire ali da prática, que é bem intensa, e eu já vou explicar um pouco mais o detalhe, mas você entrega todos os seus bens de valor ali para alguns saquinhos, eles são estocados ali no cofre, e você vai para o seu dormitório, que geralmente é dividido aí entre duas e três pessoas por quarto. E aí nesse dia mesmo rola depois uma sopinha ali e uma espécie de palestra de instruções, onde alguns voluntariados vão se apresentar, vão indicar como que vai ser a dinâmica, tirar dúvidas iniciais, e aí o grupo é dividido entre homens e mulheres, lá o grupo que eu participei tinha cerca de 40 homens e 40 mulheres, então no espaço ali do restaurante ficava dividido. A gente via e tinha a oportunidade de interagir nesse momento ali, mas a partir da palestra oficial, do início do curso, você depois precisa manter o nobre silêncio, ou seja, não conversar com ninguém, não dirigir a palavra e mesmo evitar o olhar para as pessoas para que não seja uma distração. E o curso superou todas as minhas expectativas, porque primeiro eu achava que ia ser um retiro de meditação, onde eu ia me desconectar das redes sociais, da internet, da loucura e da correria do dia a dia, mas na verdade é um curso super completo, onde você inicia através da prática, então você tem uma média de 10 a 12 horas de meditação diária, seja oficial nas exposições de meditação, nos horários que eu já vou explicar mais ou menos a dinâmica, seja ao caminhar, seja durante as refeições, você está presente ali para o que está fazendo, então é praticamente o dia todo meditando, meditando, sem interações, você só tem a possibilidade de trocar uma ou outra dúvida com o professor assistente, que é o responsável ali por qualquer problema ou questão logística também, que você queira trocar uma ideia, entender melhor uma coisa ou outra, e tem alguns momentos, logo depois do almoço e no final do dia, onde você pode fazer perguntas para o professor ali, líder do curso, e sempre à noite também tem as palestras ou os áudios explicativos do Goenka, que é o fundador dessa comunidade aí, desses centros de meditação vipassana pelo mundo, e dessa forma você sempre alinha a prática, bem intensa, com a teoria, com os exemplos, com a explicação de várias coisas que você foi testando, treinando na sua mente, na observação do seu corpo. Mas afinal, o que quer dizer vipassana? Vipassana significa ver as coisas como elas são. Ela é uma técnica para erradicar o sofrimento, ela é um método de purificação da mente, que vai nos ajudar a lidar aí com os sofrimentos e dificuldades do dia a dia de maneira muito mais equilibrada, e ela também é considerada uma arte de viver, que vai nos ajudar a contribuir aí para uma melhor sociedade. E o que não é vipassana? Não é um rito, nem um ritual baseado numa fé cega, numa devoção cega, numa religião. Não é entretenimento intelectual, nem filosófico, coisa que só esteja aí na parte cognitiva, ela é uma prática verdadeira, intensa no corpo. O curso não deve ser considerado um feriado, uma oportunidade de socialização, nem um spa de descanso, e também não deve ser considerada uma fuga do seu dia a dia. Embora a vipassana tenha sido desenvolvida pelo Buda há 2.500 anos atrás, ela não é praticada apenas pelos budistas, ela é uma prática agnóstica ou não sectária, no sentido de que qualquer religião pode praticar a prática, seja católico, seja judeu, seja hindu, o que for, islã, você pode praticar a prática, então ela não é excludente. E ela é muito mais baseada numa ciência empírica, onde Buda, através da prática com a sua mente, com o seu próprio corpo, foi refinando essas observações e chegou a vipassana, que, na minha opinião, é uma das formas mais eficazes de você dominar a sua mente, hackear a sua mente, e isso que o Buda foi, um verdadeiro mind hacker. E esse Buda, o Siddhartha, que abandonou todo o conforto e riqueza do palácio lá na Índia para se dedicar em ajudar o próximo, ele se iluminou aos 35 anos e serviu outros até os 80 anos, e ele foi um dos maiores professores da história, ensinando essa técnica, mas também os princípios budistas para se viver de maneira muito mais equilibrada, com amor e compaixão ao próximo. E essa técnica que levava o Dhamma à lei da natureza conquistou milhares de corações ali no norte da Índia, ali na região onde o Buda viveu, mas se espalhou, foi se espalhando pela Índia inteira, principalmente quando o imperador Ashoka, conhecido na época como Okruel, ele foi apresentado ao Dhamma e se converteu completamente, se apaixonou ali pela técnica e pela pureza dessa lei natural, e depois se tornou, ficou conhecido como Ashoka, o mestre do Dhamma, e resolveu levar essa técnica e espalhar isso por toda a Índia e também pelos países ali na região. Daí ele formou vários professores e mandou cada um deles para regiões como o Mianmar, como o Sri Lanka, como o Nepal, e após dois mil anos, a técnica foi se enfraquecendo, desaparecendo por várias regiões do mundo, inclusive na Índia, ela foi perdendo essa essência lá da origem, mas em Mianmara, a Birmânia, ela se manteve pura, foi sendo ensinada de professor a professor até que chegou ao Goenka. E explicando um pouquinho a história do Goenka, que é o fundador desses centros que são mais de 200 centros espalhados por 100 países, ele é um grande homem de negócios em Mianmar, tinha bastante sucesso no que fazia, tinha riqueza, só que ele tinha problemas de saúde, e problemas de saúde que ele foi tentar tratar com os melhores médicos pelo mundo, foi para a Europa, foi para vários lugares, vários países de tecnologia de ponta da medicina moderna, contemporânea, só que ele, isso no final do século passado, então ele viveu até 2013, vamos dizer assim, lá por 1970, 1960, acredito que ele estava sofrendo bastante com essa questão, principalmente a enxaqueca dele, e aí, depois de tentar de tudo, em Mianmar, um amigo dele sugeriu que ele fosse ao centro de meditação Vipassana, porque talvez lá ele encontrasse a cura para o seu sofrimento. E após ele fazer o curso, e no início o professor não queria aceitá-lo, porque ele foi com o propósito de curar a dor de cabeça, e na verdade o curso ele te propõe algo muito mais profundo do que qualquer cura de uma doença física, ele vai te propor um mergulho na sua mente, na purificação do seu intelecto mental, em todas as camadas mais profundas, para aí sim você conseguir a cura para o sofrimento como um todo. Então após ele realmente se entregar à prática, ele passou 14 anos refinando seus conhecimentos, se tornou professor, e a partir daí, ele teve a oportunidade de fazer um curso na Índia para a mãe dele, que estava morando lá. Então era super complexo levar a papelada, conseguir vista, autorização, porque a Índia tinha tentado invadir durante o tempo, Mianmar. E aí ele foi e conseguiu uma exceção, organizou um primeiro curso ali para sua mãe, mais umas 10, 12 pessoas, uma turma pequena, só que isso foi crescendo no boca a boca, as pessoas vinham buscar mais daquela técnica, novas turmas, novos grupos, e aí aquilo começou a crescer, se espalhar, e o Goenca, ele criou um modelo aí muito interessante, que hoje está presente no mundo inteiro, que no início eles pensavam até em cobrar. Hoje, eles entenderam que o modelo é muito mais forte se você não cobra nada, e ele é todo baseado em doações. Ou seja, você não precisa, você não tem nenhuma obrigação em pagar para participar do curso, e no final você é convidado a fazer uma doação dentro das suas possibilidades, sem nenhuma pressão, 5 reais e 5 mil reais, você vai ser considerado da mesma forma, elas todas são anônimas, e ali, todo o modelo é baseado através do voluntariado. Então, pessoas que participaram desse curso são convidadas a depois vir e servir, né, porque você, quando participa sentando, que é como eles falam, meditando e como participante, você no final é convidado a repetir as experiências, mas só que servindo, você vai ver que tem vários voluntariados, seja cuidando da cozinha, seja cuidando da organização, seja cuidando do acolhimento das pessoas quando elas chegam, seja na hora quando elas forem embora, seja na manutenção do local, em períodos ali de reforma, de expansão, enfim, tem várias maneiras de você contribuir, e o sistema ele roda no amor, na base da compaixão, na base da contribuição e isso é o grande poder, porque uma vez que você faz o curso você se sente tão grato por ter tido aquela experiência que o único reflexo que você tem é querer gerar valor para outras pessoas, então, é muito bonito o modelo e é muito inteligente também, por isso que é legal o Goenha que era um homem de negócio, então, para criar uma organização assim, não foi só no amor, foi com muita estratégia também, isso foi muito inteligente porque você evita qualquer reflexo de comparação, por exemplo, se eu pago X reais e tenho tal tipo de acomodação e tal tipo de comida, é normal eu comparar com experiências prévias que eu tive e tirar conclusões se valeu a pena ou não o retorno sobre o investimento, quando você não paga nada, você simplesmente corta qualquer objeção em relação a isso e você tem uma experiência muito mais profunda ali sem essas distrações mentais e além disso o princípio é que você viva que nem um monge durante 10 dias ou seja, vivendo apenas a partir de doações de uma maneira bem simples de uma maneira bem minimalista e eu vou contar aqui algumas das regras dos preceitos que você deve vivenciar e respeitar ao longo desses dias. Então agora vamos falar um bocadinho sobre os principais aprendizados ao longo desses 10 dias de curso. O curso é bem simples ele vai te ensinar basicamente 3 coisas sila que é a conduta moral samadhi que é a concentração e domínio da mente e pânia que é a purificação da mente alcançada através da sabedoria da visão interior e ao dominar esses 3 pilares você vai eliminar as 3 causas de toda infelicidade que são desejo a aversão e a ignorância e você deve seguir alguns preceitos básicos ao longo do curso o primeiro deles é que você não deve matar nenhum ser vivo e aqui eu não estou falando apenas do seu coleguinha de quarto não mas insetos qualquer tipo de animal então você passa a desenvolver uma atenção muito grande para um mundo talvez mais pequenininho e lá até tem o saldo inseto que é um baldezinho com uma folhinha embaixo que você tira insetos que você encontra no banheiro tem muita aranha no local que eu fui tinha várias aranhas ali no corredor parecia que tinham duas em cima de cada porta e eram grandes assim como as seguranças de cada dormitório mas super de boa e você começa a desenvolver um olhar muito mais respeitoso para a natureza porque você entende que é uma coisa só está muito mais conectada então a formiguinha que está passando ali no chão você não simplesmente atropela você começa a ter atenção para todos os pequenininhos seres e isso que o primeiro preceito vem dizer o segundo deles é não roubar ou seja lá você vai respeitar o coleguinha também e não vai infringir essa lei básica de pegar algo que não é seu o terceiro preceito é abster-se de qualquer atividade sexual ou conduta imoral sexual como eles também explicam é por isso que os grupos são divididos homens e mulheres não tem nenhum contato você deve estar muito atento para esse conceito até intelectualmente o quarto preceito é não contar mentiras e é por isso que você passa também 10 dias em total silêncio porque uma vez que você fale algo mesmo sem intenção de mentir você aumenta as chances de contar uma mentirinha mesmo que seja bem pequenininha para não magoar o outro então você não deve mentir e por isso o nobre silêncio também vai te ajudar o quinto preceito é abster-se de qualquer intoxicante cigarros álcool drogas recreativas o que for você deve evitar totalmente então esses são os 5 preceitos que todos os participantes ali do curso eles devem respeitar mas para os alunos antigos há 3 outros preceitos que eles seguem o sexto é abster-se de comer após meio dia então no lanche da tarde que eu já vou explicar eles só tem direito a tomar uma limonada o sétimo preceito para eles é abster-se de qualquer entretenimento sensorial ou adereços ou seja coisas né cordões e pulseiras e qualquer coisa que chame a atenção ali visualmente eles devem evitar e o oitavo é abster-se de dormir em camas luxuosas ou muito confortáveis que no final é algo aí para todo mundo porque os dormitórios são bem parecidos mas são aí os 8 preceitos que o grupo vai seguir ao longo desses 10 dias e apenas reforçando aqui todos os alunos devem seguir o nó do silêncio uma das práticas mais importantes ao longo dos 10 dias porque assim você evita qualquer distração seja mental seja ali visual ao olhar para as pessoas então você deve evitar olhar nos olhos ou interagir e é muito difícil porque nós somos seres muito sociais e você passa 10 dias ali com 40 pessoas comendo dormindo junto meditando e não trocar uma ideia óbvio que vai ter um ou outro olhar vai ter uma pessoa que vai comentar uma coisinha mas isso você deve evitar para ter uma concentração ainda maior na sua própria experiência então nada de comunicação por gestos sinais escrita né vai ser silêncio total você deve valorizar esse seu isolamento trabalhar de forma isolada você com você e esse é um terreno porque nós não estamos acostumados a ficar sozinhos e ali é uma sensação muito paradoxal porque você está envolto de várias pessoas mas está completamente só então depois no último dia que eu vou explicar um pouquinho melhor você é liberado para conversar e aí você começa a entender como foi a experiência de cada um e é impressionante como tem muita gente que se sente completamente só durante esse período e quase abandona por esse sentimento mas como eu via falado há alguns momentos de interação seja com o professor assistente caso você tenha alguma dúvida e algum problema ali que precisa ser tratado seja com o professor principal no período ali de meio dia uma hora depois do almoço onde você pode ter cinco minutos individuais ali de perguntas sobre qualquer coisa que esteja passando aí pela sua cabeça seja no final do dia após a última meditação que você tem ali meia hora e aí são perguntas feitas em público para tirar dúvidas em relação ao que você ouviu ou em relação à prática aí ao longo dos dias e como eu falei segregação completa total entre homens e mulheres e você até pode ir em casal eu vi ali os casais eu já tinha ouvido falar que era bom evitar conhecidos familiares casais mas como você não tem praticamente nenhum contato apenas ali no início e no último dia então eu achei de boa você ir em casal e se você tem um amigo já fica um pouquinho mais desafiador porque aí vocês tem um convívio maior ali nas refeições nas meditações nos dormitórios então você talvez tenha uma tentação maior de ir lá e perguntar como é que você está sentindo está legal e tal e por que isso não é bom porque uma vez que você pergunta para o outro como está sendo a experiência você automaticamente começa a comparar com a sua própria experiência e quando você compara com a sua própria experiência você desenvolve mais desejo ou seja você se tiver uma experiência abaixo do que ele está descrevendo por exemplo ele diz que nossa estou sentindo sensações incríveis me conhecendo muito bem está sendo maravilhoso e você não está sentindo isso você vai criar um gap e aí o desejo de ter aquilo logo você vai se tornar infeliz e se você está tendo uma experiência muito boa e alguém ali fala que está sendo horrível muito difícil e tal você vai querer manter essa experiência só que a gente vai entender ao longo aqui das outras explicações que tudo na vida é passageiro a Nietzsche que ele fala tudo é impermanente então se você desenvolve o apego o desejo por uma determinada sensação a única verdade é que ela vai passar logo você vai voltar a sofrer então o curso todo ele vai te ensinando a não desenvolver o desejo o apego nem a aversão e a repulsa porque não faz sentido você ter esse sentimento por algo que vai passar por algo impermanente logo a nossa o nosso sofrimento está muito baseado nessas duas questões o desejar e a aversão e quando você começa a eliminar isso daí da sua percepção do seu dia a dia você consegue eliminar o sofrimento mas eu já vou detalhar um pouquinho melhor aí ao longo da explicação outra coisa importante você não pode fazer exercícios yoga nenhuma prática que desperte a atenção dos outros ou seja uma distração então lá o máximo que você pode fazer é uma caminhada mas uma coisa mais discreta nos locais onde não tenha um trânsito muito grande mas é difícil porque são muitas pessoas então você deve evitar exercícios ou práticas aí que causem distrações e outra coisa que você deve evitar são objetos religiosos ou práticas religiosas que envolvam cantos ou envolvam posições específicas onde isso também desperte ali a atenção das pessoas e como eu também falei nenhuma droga álcool bebida alcoólica tudo isso não é permitido remédios apenas se for algo realmente prescrito pelo seu médico que pode ser uma exceção mas em geral nenhum remédio também se você tiver algumas vitaminas complementos alimentares assim até pode mas é bom falar com o professor mas faça de maneira discreta e qualquer outro tipo de também cigarro rapé tabaco o que for não é permitido em relação a comida é muito de boa eu me tornei vegetariano na verdade é como peixe frutos do mar por enquanto lá a comida vegetariana total tem opções veganas também mas eu achei muito de boa pela manhã você tem um café reforçado com frutas com sucrilho café chá torrada geléia tem muita coisa legal foi assim café eu achava top o almoço ele é simples mas tem saladas legumes arroz feijão às vezes uma massa às vezes uma lasanha vegetariana tal então assim tem várias opções mas você deve aprender a não comer demais sempre tentar deixar um quarto ali de fome porque isso vai te ajudar na prática da meditação pra você não ter uma barriga muito cheia e seja difícil fazer a digestão então você é convidado a não comer mais do que necessário respeitar ali também o número de frutas que você pode comer e tal e pra mim o mais difícil foi a tarde porque eu costumo jantar e lá a gente às 5 horas da tarde era o lanche e só podíamos comer duas frutas mais nada aguinha chá a limonada era apenas para os alunos antigos e isso foi uma disrupção ali mas que no final ficou super de boa deu uma emagrecida acho que 1 a 2 quilos ali durante os 10 dias mas o seu corpo se adapta impressionante e logo nos primeiros dias já estava super bem tranquilo então a comida ela é top mas se você tiver também problemas de saúde específicos e tiver precisar de uma receita específica entre em contato com a organização porque de repente a gente pode te ajudar e adaptar um pouquinho ali pro seu caso em relação às roupas elas devem ser bem confortáveis simples é aconselhado para todos usar calças ou bermudas abaixo do joelho e dependendo do local que você for fazer o curso você tem que adaptar se for uma época mais fria você leva agasalhos mantas é importante porque principalmente pelo período da manhã eu vou explicar melhor como que é a agenda mas você acorda 4 horas da manhã e começa a meditar às 4h30 então ainda está mais friozinho é importante você ter atenção no estilo de roupa para a temperatura do local onde você vai fazer o curso quando eu fiz em janeiro estava muito quente principalmente no período ali do início da tarde então eu acabei não levando nenhuma camiseta sem manga porque eu vi ali que não era aconselhado mas fica a seu critério porque muita gente estava utilizando e não foi reprimido nem bermuda um pouco menor então é uma questão de bom senso mas você vai aprender também ao longo do curso a lidar muito melhor com o desconforto aí do calor ou do frio e essa é uma das práticas também importantes que você aprende a simplesmente não reagir quando tiver um desconforto sensorial desse você vai perceber ali também ao longo do espaço que vão ter plaquinhas dizendo limite então você deve transitar dentro daquelas áreas não deve passar porque às vezes tem uma casa de um caseiro ali que é uma propriedade privada ou tem os limites do dormitório do sexo oposto que você não deve passar ou enfim a rua mesmo então você deve respeitar e sempre se manter por ali a maior parte do tempo você vai estar entre a sala de meditação e o seu quarto mas é importante você respeitar durante os horários de descanso ou das refeições esses limites para também não se distrair da prática obviamente nenhuma comunicação externa é permitida seja o uso de celulares seja internet computador o que for caso você tenha uma emergência aí você pode falar com o professor assistente lá eles têm o telefone fixo que podem ligar para o que for você pega seu celular lá a rede não funcionava então mesmo quando eu estivesse com o celular eu não conseguiria conectar nem no 4G nem na rede aí para ligar mas eles têm o telefone fixo lá caso você precisa e mesma coisa para o mundo real se acontecer alguma coisa muito importante você deixa os contatos desse centro onde você está participando porque assim eles podem ligar para o centro falar com um dos administradores e se for realmente uma emergência muito grande eles vão entrar em contato com você e uma coisa que foi uma surpresa para mim no início negativa depois eu entendi muito melhor foi que durante esse período você não pode levar nenhum livro nenhum caderno para escrever e nenhum instrumento musical violão o que for e eu não não tinha entendido muito bem mas depois você compreende que é tão intenso você quase não tem tempo para esses prazeres vamos dizer assim intelectuais mas para mim foi muito difícil eu vou confessar que em alguns momentos eu peguei um guardanapo uma caneta que eu tinha para anotar alguns conceitos principais porque é muito é muita coisa que você aprende é animal o curso eu sou muito visual eu gosto de anotar os key learnings os principais aprendizados mas o professor assistente falou que para a melhor experiência e não distração você deve ficar focado apenas ali ao conteúdo e à prática e depois você pode acessar todos os áudios eu vou explicar um pouquinho melhor também mais pra frente mas você através do aplicativo e do site fechado que você entra com seu login e senha você vai ter acesso a todo o conteúdo que você ouviu ali ao longo do curso e nada de equipamentos de gravação seja no celular seja câmeras o que for não é permitido caso você queira muito tirar algumas fotos e a galera que você conheceu no último dia você vai ter tempo pra isso e você vai perceber que o formato é incrível como eu falei você pratica horas chegando a quase 12 horas de meditação por dia e às 19 horas todo dia você tem o áudio explicativo da teoria com exemplos concretos de aplicação do que você observou e sentiu no corpo com a prática meditativa para o lado da vida mais prático mais tangível aí pra você integrar e digerir tudo o que você está vivenciando com o seu corpo e com a sua mente então voltando agora para os três pilares eu vou explicar aqui quais são os oito caminhos de Buda onde eles são divididos entre Silla Samadhi e Panha então Silla como a gente viu é a moralidade e ela começa com a fala correta e você deve ter muita atenção ao que você fala para evitar agressividade ou palavras que possam magoar o outro depois é a ação correta ou seja os preceitos que eu falei como você vai se comportar de maneira correta respeitando a base do Dhamma e por último é o meio de vida correto ou seja relacionado aí ao seu trabalho a sua arte a sua profissão será que ela está seguindo os preceitos como a gente conversou ou ela é algo por exemplo quando você trabalha vendendo cigarro ou quando você trabalha com prostituição sexual ou você trabalhando aí numa indústria que esteja explorando os animais e matando sei lá a indústria de foie gras que é uma produção onde os animais sofrem muito enfim aqui você deve ter atenção para a forma como você trabalha o seu meio de vida correto e sila dá a base para a samadhi sem você focar em sila é muito difícil você ir para a samadhi de maneira sustentável então samadhi representa o domínio da mente e também é dividido em três etapas o primeiro é esforço correto ou seja não adianta você se esforçar muito se não estiver indo ou com bom propósito o segundo é a tensão correta ou seja todo o conceito de viver intensamente o presente a realidade como ela é não como desejamos evitar ficar vivendo no passado ou no futuro porque o passado já passou ele não existe mais o futuro é apenas uma ilusão e nada de visualizações ou mantras por isso que a técnica ela é muito pura ela deve ser respeitada e não misturada com outras técnicas meditativas porque assim você acaba fugindo da origem do conceito básico e desse segundo ponto aí de samadhi e por último a concentração correta ou seja é você ter uma atitude equânime você vai ouvir muito esse conceito que é basicamente uma atitude neutra onde você não vai reagir aos estímulos da sua observação nas sensações do corpo você também vai aprender a lidar com a realidade sutil das coisas seja na percepção sensorial seja como você lida com as pessoas ou o contexto e o ambiente onde você está inserido e uma vez que você trabalha bem sila e samadhi você assim consegue chegar a pânia que é a sabedoria interna e aqui há duas partes a primeira é o pensamento correto ou seja você eliminar todos aqueles pensamentos negativos e tóxicos que estão aí na sua mente e o segundo é a compreensão correta ou seja você conseguir ver através da escuridão através dessa fumaça que acaba nos cegando aí no nosso dia a dia e essa compreensão correta ela envolve uma escala de sabedoria que começa com a sabedoria ouvida e lida que é uma sabedoria superficial depois vai para uma sabedoria intelectual racionalizada onde você compreende tudo que você leu e observou só que ela também é superficial a verdadeira sabedoria ela só existe no nível da experiência da vivência onde você assim consegue realmente experimentar o conceito que você estudou que você observou e essa foi a grande contribuição do Buda onde ele conseguiu através da observação e dos experimentos na sua mente no seu corpo como um verdadeiro laboratório ele assim chegou a essa sabedoria plena essa sabedoria mais verdadeira agora eu vou falar um pouquinho como que é dividida essa agenda ao longo desses dez dias aí de curso então eles tem um sistema de ensino muito legal lá que eles dão uma badalada ao longo do dia para marcar todas as atividades a primeira badalada é dada às quatro horas da manhã onde a galera começa a acordar e depois às quatro e quinze também que é o snooze que é o despertador o soneca aí para a galera que ainda quis ficar mais um pouquinho é o período ali de quatro a quatro e meia que você pode tomar um banho escovar o dente dar uma alongada o que for porque a primeira meditação começa às quatro e meia e ela pode ser feita na sala de meditação principal onde você tem capacidade ali para quase cento e vinte pessoas ou pode ser feito no quarto e essa meditação vai até seis e meia da manhã então ela é um pouco mais longa e ela é um pouco mais desafiadora por causa do sono e o sono por ser um dos principais vilões aí durante o curso você tem que ficar atento para evitar aí de cochilar nessa primeira meditação do dia que vai até seis e meia depois de seis e meia às oito é o café da manhã em seguida de oito às nove é a meditação na sala principal todos devem estar lá em seguida de nove às onze você vai meditar seja na sala de meditação seja no quarto e durante esses períodos você tem aí um descanso de cinco minutinhos principalmente se você for para o quarto é um período de beber uma água dar uma esticada às vezes o joelho está doendo bastante e depois de onze a meio-dia é o período do almoço em seguida de meio-dia a uma hora da tarde é um período de descanso ou de perguntas para o professor caso você tenha perguntas é aconselhado você chegar dez, quinze minutinhos antes ali na sala de meditação para botar o seu nome e você bota na verdade o nome desde a noite anterior ou no período da manhã e aí ele organiza ali primeiro as mulheres depois os homens um a um vai sendo atendido durante esse período depois de uma às duas e meia é mais meditação seja no seu quarto seja na sala principal depois de duas e meia às três e meia é meditação em grupo no salão principal depois de três e meia às cinco a meditação pode ser feita tanto no salão principal quanto no seu quarto seguindo as instruções aí do professor depois de cinco às seis é a pausa para o chá onde você se for um aluno iniciante poderá comer duas frutas e se for aluno antigo só tomar a sua limonada em seguida de seis às sete a meditação em grupo é feita lá na sala principal depois de sete às oito e quinze é o momento do discurso do Koenka onde ele vai explicar alguns conceitos um pouco mais da teoria contar histórias dar exemplos e para mim é uma das horas mais interessantes porque você vai entendendo uma série de coisas que você praticou ao longo do dia depois de oito e quinze às nove é a última meditação do dia ali na sala de meditação daí de nove às nove e meia é o período onde estão abertas as perguntas para o professor nove e meia é a hora de você se recolher para o quarto ali você pode tomar o banho escovar o dente fazer o que for e dez horas as luzes se apagam e agora como que é a meditação? nos primeiros três dias você vai aprender uma técnica para aguçar a sua concentração aguçar a sua mente e ela se chama anapana onde você vai aprender a concentrar a sua atenção em uma pequena parte do corpo iniciando primeiro com esse triângulo aqui essa área depois chegando a um ponto bem específico aqui do lábio entre as narinas para você conseguir desenvolver essa capacidade de percepção mais aguçada e a ideia é que você observe a sua respiração num ritmo natural você não vai travar ou respirar mais rápido é a percepção da verdade da realidade como ela é e também da realidade sutil que eu havia falado um pouquinho mais cedo no vídeo onde você vai sentir qualquer tipo de sensação no seu corpo e se concentrando primeiro nessa área vai ficar mais fácil você desenvolver o músculo para perceber e depois a partir do quarto dia você vai aprender a técnica da avipassina mesmo que aí é você escanear o seu corpo inicialmente da cabeça até os pés depois dos pés também até a cabeça e aí ele vai te guiando em várias formas onde ao longo dos dias você vai sofisticando um pouquinho mais a técnica aprendendo um pouquinho mais a como observar as sensações e não reagir a elas seja uma sensação boa seja uma sensação ruim uma dor você vai aprender a observar como se você realmente tivesse um passo para trás e se tornasse apenas observador das sensações do seu corpo e você passa a observar as suas sensações de maneira mais objetiva a verdade como ela é e não como você deseja e a partir de um momento você também é convidado a respeitar a firme determinação e o que isso quer dizer? ao longo dos últimos dias você vai ser convidado durante três meditações as meditações em grupo de uma hora ali na sala principal a não mexer nenhuma parte do seu corpo durante só uma hora ou seja na sua posição inicial você não irá mexer pernas mãos nem abrir os olhos durante esse período com firme determinação apenas observando as sensações do corpo por mais sofrimento ou dor que você sinta ali no joelho na coluna onde for você não vai reagir ou seja você não vai mudar a disposição você vai apenas observar já que as dores e qualquer desconforto eles são passageiros eles são impermanentes então você aprende a desenvolver esse músculo da observação objetiva da equanimidade você passa a desenvolver esse músculo da equanimidade que ele fala várias vezes que essa postura é neutra de observação e não reação em relação às percepções e sensações que você está sentindo e esse é o principal ponto da prática a equanimidade essa não reação e a continuidade da prática esse é o segredo se você mesmo diante das dificuldades e dos desconfortos das dores você seguir em frente durante esses dez dias e depois do período seguindo na sua vida aí com uma rotina de prática não tão intensa como essa de dez doze horas por dia mas que eu já vou explicar como que são os próximos passos dessa forma você vai conseguir colher todos os frutos da meditação vipassana e como eu havia dito a verdadeira causa do sofrimento é a avidez é o desejo ou a aversão a repulsa e quando você passa apenas observar objetivamente sem reagir você consegue superar essa dinâmica do apego da questão do vício do desejo de desejar e mesma coisa em relação a repulsa aos sentimentos ruins porque como tudo é impermanente segundo a lei natural universal do dama por que que você vai se estressar e esquentar a cabeça com algo que vai passar se desejarmos muito algo ficarmos depositando a nossa felicidade apenas quando atingirmos essa coisa seja um bem seja um relacionamento seja um acontecimento na nossa vida nós acabamos criando uma armadilha de infelicidade porque quando atingirmos isso daí como tudo é impermanente e vai passar nós vamos ficar infelizes novamente então é uma corrida do rato aí sempre em busca de um apartamento melhor de um cargo maior de um salário maior enfim daquilo que a gente não tem agora no momento e isso é o grande causador do nosso sofrimento então a grande sabedoria é você reconhecer que tudo é impermanente tudo vai passar e não adianta você se apegar tanto as coisas positivas quanto negativas então ele sempre fala Anitia 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 que é a mudança que é a impermanência que resume tudo isso daí muito bem e a mesma coisa com a dor com a tristeza quando algo muito ruim acontece se você desenvolver a capacidade de conseguir esquecer o mais rápido possível disso ou seja a dor ela existe mas o sofrimento é opção então se você conseguir voltar a sorrir o mais rápido possível esse sim também é o caminho da felicidade é interessante ver como que funciona essa dinâmica de percepções e sensações há quatro principais estágios a primeira é a consciência a cognação que passa pela percepção dos estímulos a partir dos nossos cinco sentidos e a mente depois vem a percepção e o reconhecimento que nada mais é do que a nossa interpretação a nossa avaliação desses estímulos em função do que a gente sabe conhece do nosso background das nossas experiências em seguida vem as sensações as vedanas que basicamente é como o nosso corpo reage o fluxo de sensações no nosso corpo a partir da avaliação desses estímulos que a gente viu nas duas primeiras etapas e por último a reação que também é conhecida como sankara e ele fala muito da questão da sankara que são as intenções mentais os padrões comportamentais a intenção que vai gerar uma ação e essas reações podem existir de três formas que ele usa a analogia de pode ser um traço na água que é bem leve e vai desaparecer bem rápido ou pode ser um traço na areia e aí vai durar um pouquinho mais mas ainda não é muito profundo porque a primeira onda já limpa esse traço ou pode ser um traço bem profundo na pedra que aí vai durar anos e anos e vai ter um impacto muito maior na sua vida e o nosso desafio é não criar novas sancaras ou seja novas reações a partir desses estímulos a partir das sensações você desenvolver essa postura mais equânime mais de observação neutra porque assim ao não produzir novas sancaras você vai conseguir eliminar todas as sancaras acumuladas de anos e anos de reação às coisas que vêm acontecendo na sua vida e finalmente atingir a libertação com a prática da meditação vipassana você vai percebendo que 100% da nossa felicidade ou infelicidade está no interior e não no ambiente externo e vivendo feliz cada momento de forma equânime sem ego sem desejos sem apegos sem aversões sem vícios você finalmente avançará em rumo à libertação de todos os sofrimentos daí você segue essa prática ao longo desses 10 dias sempre se aprofundando um pouquinho mais no nível da sutileza da percepção das sensações até chegar no momento que você consegue perceber internamente não só na superfície sobre o seu corpo e no último dia você também aprende uma outra meditação diferente da vipassana que é a meta que basicamente é a meditação do amor incondicional onde você vai propagar sua compaixão e amor ao próximo é uma meditação mais curta mais simples que o décimo dia também eles chamam de para-choque que é a volta para a realidade você começa a conversar com as pessoas é impressionante a partir das 10 horas da manhã aonde fosse enquanto uma pessoa para ali e duas horas de conversa passam desapercebidas porque você está naquela ânsia de voltar a socializar é muito engraçado mas é um dia mais tranquilo esse último dia eles falam que não é um dia de meditação séria de firme determinação porque há também várias outras instruções sobre próximos passos você assiste alguns vídeos você entende ali a dinâmica da arrumação do local para preparar o centro para o próximo grupo que virá em breve enfim a dinâmica é diferente dos dias anteriores mas é bom também para você depois voltar para sua família para seus amigos para a vida real de maneira mais preparada e não ser um choque tão grande dos outros dias de total desconexão com o resto do mundo e daí eles explicam como você pode continuar com a prática a sugestão é você meditar duas vezes ao dia durante uma hora então pela manhã e mais pela noite e pelo menos uma vez ao ano você praticar um curso um retiro de 10 dias de meditação e silêncio eles indicam também todos os sites aplicativos livros você tem a oportunidade de comprar algumas coisas no último dia você finalmente é convidado a fazer a doação o Dana e conversando com a galera com pessoas que você conviveu durante 10 dias sem interação verbal pouquíssima visual finalmente você conhece você troca ideia sabe um pouco mais dos interesses da vida dessas pessoas e rapidamente você conecta com essa galera porque para estar ali é um momento especial as pessoas estão em busca de coisas mais profundas interiores então eu fiz ali amigos que espero levar para o resto da vida depois voltando de carona eu dei carona para algumas pessoas então foram duas horas e pouco até chegar ao Rio trocando bastante ideia tinham vários gringos ali tinha gente da Austrália da Suécia da Bélgica então foi muito legal fazer no Rio o local é lindo e foi uma experiência assim transformadora que eu aconselho para todo mundo mas Ian eu sou católico judeu hindu protestante budista o que for eu posso ir? claro como eu falei não é uma religião não é um rito ritual religioso independente da sua religião você pode ir lá no retiro no curso você vai aprender uma técnica de meditação que não vai te converter a nenhum tipo de religião ou crença mas Ian eu sou super cético não acredito em nada disso beleza vai lá experimenta e tira suas próprias conclusões no máximo que vai acontecer você vai passar 10 dias olhando bastante para o interior e se você quiser abandonar o curso a qualquer momento ninguém te prende lá um rapaz até que estava do meu lado ele abandonou eu não vi outras pessoas abandonando geralmente por relatos falam que dependendo do local tem bastante gente que abandona então depende de você mas vai lá e vê pelos seus próprios olhos a experiência mas Ian se eu não aguentar posso ir embora? claro como eu falei não é uma prisão você pode ir a qualquer momento mas é aconselhável que você supere as dificuldades porque é um momento ali onde você vai se conhecer e você vai ter uma experiência que você não está acostumado que é ficar completamente desconectado do mundo e reconectado com a sua essência com você então talvez você não se sinta confortável mas você é convidado a seguir em frente com resiliência porque isso faz parte também do aprendizado da prática mas Ian se aconteceu uma urgência muito grande no mundo externo como é que funciona? porque eu vou estar isolado de todo mundo sem comunicação sem celular sem nada como eu falei antes você vai enviar os dados aí do centro onde você fará o curso para seus familiares ou quem for importante aí o ponto de contato para falar com você e assim se acontecer alguma coisa bizarra no mundo exterior eles vão ligar para lá e você vai se informar mas Ian eu sinto muita dor nas costas e no joelho não vou conseguir meditar de nenhum jeito bom, lá você vai desenvolvendo esse músculo também se realmente for algo insuportável há cadeiras eles não forçam você ter nenhuma posição específica tem aqueles banquinhos que também facilitam ali para a coluna você pode se apoiar no final da sala na parede com as costas então tem várias formas ali que você pode fazer para minimizar a dor mas novamente um convite principalmente na firme determinação é que você supere essas dores ali observando-as e não reagindo o tempo todo a tudo que pequena sensação a dor que apareça aí no seu corpo mas Ian se eu paro qualquer momento eu durmo como é que eu faço numa meditação dessa? cara, vai ser desafiador principalmente na primeira meditação às quatro e meia mas você vai desenvolvendo aí a prática o músculo para ficar acordado concentrado com a atenção plena então isso como qualquer coisa é treino mas Ian eu tenho depressão eu estou com distúrbios mentais eu posso ir? embora a meditação de paz não seja benéfica para a maioria das pessoas e essas dores mentais você não deve substituir um trabalho acompanhado de terapia de psicanálise onde ali eles vão analisar muito mais profundamente o seu caso e vão propor o necessário para a sua cura então antes de tomar a decisão fale com eles tenha um conselho profissional e assim tome a sua decisão mas se tiver na dúvida é melhor não fazer mas Ian não tenho grana nenhuma para contribuir beleza você vai contribuir com o que você pode se não pode contribuir com dinheiro de repente você pode contribuir com o seu tempo com o seu trabalho de forma voluntariada então pense de maneira criativa depois de fazer o curso como você pode gerar valor para manter a roda do Dama rodando então é isso espero que esse relato tenha te dado um pouco mais de clareza sobre o que é esse curso de meditação Vipassana de 10 dias de silêncio os benefícios as dificuldades os desafios os principais aprendizados mas lembre-se que acima de tudo esse vídeo aqui não tem o intuito de substituir a experiência você como eu falei lá deve aprender e vivenciar essa sabedoria por você mesmo adquirir esse conhecimento nada substitui a prática em si tudo que eu estou falando aqui é sabedoria superficial que você está ouvindo mas isso não substitui vivenciar lá no local toda a prática ouvir os áudios mais detalhados é muito conteúdo é muito especial pode trazer uma transformação aí para o resto da vida espero que se você faça você consiga continuar aí implementando a prática diariamente e uma vez ao ano tem um momento aí para você e também conseguir gerar valor para os outros voluntariando servindo e ajudando aí a galera pelos centros no mundo então se curtiu dê o seu like deixe seu comentário aqui com outras dúvidas e perguntas que você tenha compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão pensando em fazer esse retiro porque eu tenho certeza que vai ajudá-las bastante na tomada de decisão se você curte assuntos com essa pegada me segue lá no Instagram também onde eu venho compartilhando vários assuntos sobre esse estilo de vida sobre esse mergulho profundo aí expansão da mente através de hacks diários nos stories e se você gosta de outros vídeos com essa pegada dá uma olhada aqui no canal porque eu venho falando muito desse conceito de expansão da mente reinvenção do estilo de vida pra que você viva aí dez vezes melhor do que tá vivendo hoje beleza? até a próxima ziva 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 Amém.